A CIDADE NO BRASIL 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 E nem esqueci de alcançar o mundo com as mães da terra A gente tem um amor deus animais, a gente tem que se chorar A gente tem que se chorar, a gente tem que se chorar E a gente tem que se chorar, são anjos mandados por Deus Que caram no mundo, né? A gente tem que se chorar, a gente tem que se chorar A gente tem que se chorar A gente tem que se chorar, a gente tem que se chorar JACOBO This is my life, this is my freedom I choose my heart, I love the rhythm I need a dream that can take me high, that can make my heart Stop!